O que é isso? Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, meus passos imorindo Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, meus passos imorindo Aí que mora o perigo, aí que eu sei das consequências, meus passos imorindo Aí que eu sei das consequências, meus passos imorindo Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, meus passos imorindo Aí que eu sei das consequências, meus passos imorindo Aí que eu sei das consequências, meus passos imorindo